É bom! Olá, meninos e meninas do meu Brasil! Quer saber como é que eu tô hoje? Tô assim, ó, uhuuu! Chega, eu tô animada, meu povo! Estamos fazendo mais um cliente aqui, ó, na Langerie Carvalho, que vocês sempre me pedem. Ô, minha senhora, olha o forró! Tire de perto de mim esse negócio! Porque quanto mais Langerie eu mostro pra vocês, mais vocês gostam. Um negócio impressionante, gente! E eu tô aqui nessa marca que está a mais de 18 anos do mercado, né, Kel? A mais de 18 anos do mercado e via pra todo o Brasil, gente! Será que tem credibilidade? Será que a menina é forte que ela tem credibilidade no mercado? Só tem, meu povo! Pois deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês, em primeira mão. Antes de nós iniciarmos o vídeo, vou só passar aqui, ó, pra vocês ficarem com gostinho de quero mais. Antes da gente iniciar o vídeo, não esquece, vai lá, compartilha o vídeo, mostra pro máximo de pessoas que estão precisando dessa informação. Não esquece também, segue o canal, segue a Anian Sampaio, vai nos comentários e me diz o que foi que você achou desse vídeo. É a opinião de vocês. Curte! Quanto mais vocês vão curtindo, mais a gente vai subindo os vídeos, mais vontade a gente tem de mostrar essas informações pra vocês. Não esquece, tá? Achou que foi pouca informação? Vocês querem mais informação? Ficou um gostinho de quero mais? Entre em contato comigo nos comentários que nós estamos montando um grupo de empreendedoras de sucesso. E nesse grupo a gente só mostra vídeos secretos, ocultos de fabricantes top 10 da feira, tá? Então não esquece, gente. Vai lá, me pergunta como é que faz pra entrar nesse grupo seleto de empreendedoras de sucesso, que eu vou ter todo o prazer do mundo de estar com vocês no grupo, tá? Lembrando, o grupo é Vagas Limitadas, tá, gente? A gente já abriu a primeira turma, o primeiro grupo, e a gente está bombando, já tem bastante gente assistindo a gente e participando como assinante no grupo de vendas exclusivas. De vendas não, de vídeos exclusivos. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é que tem de tão bom na Langerie Carvalho. Há 18 anos no mercado. Vocês já deram um print aí, ó? Já deram um print? Deixa eu focar aqui, diretor. Pronto. Há 18 anos no mercado, tá? Langerie Carvalho, trazendo toda a qualidade. Gente, eu mostro muita coisa boa de lingerie pra vocês. Mas o que me impressionou aqui na Langerie Carvalho, eu vou dizer o que é. É... Olha a que ela não tá querendo aparecer, se escondeu ali embaixo. Acabamento e qualidade. A renda dela é diferenciada, tem muita coisa boa que eu já mostrei pra vocês, mas essa Langerie em particular, você chega aqui e você vê que é uma Langerie classe A. Eu quero dar esse tamanho G aqui. Olha só isso, pra eu mostrar aqui pra vocês. Olha o detalhe da renda. Olha o detalhe do bojo. Gente, é um cuidado, é um carinho, é um respeito com vocês que eu fiquei impressionada quando eu cheguei aqui. Realmente, olha. Meio fio dental, ó. Sem costura. Olha a qualidade dessa peça. Minhas amigas de Curitiba, minhas amigas do Paraná, que trabalham apenas com revenda de lingerie, dá uma olhada no diferencial dessa peça. Ai, meu Deus, eu fiquei tão nervosa que tá caindo as coisas aqui. Ah, Pé Maria. Pronto. E o cartão caiu do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Outro diferencial aqui da Langerie Carvalho. Obrigada, diretor. Moda Langerie para Plus Size. Você vai achar até que tamanho aqui na Langerie Carvalho? O que é? Me diga aí. 52. Então, minhas amigas Plus, que querem viver assim, lindas e belas, amigas do varejo, vem pra cá, pra Carvalho, Langerie Carvalho, que vocês vão bombar. Dá só uma... Gente, não é aquelas peças assim, simplesinhas, não. Você que é Plus Size, número maior, pode sim se sentir linda, maravilhosa com essas peças. Agora vamos pros preços. Quanto é que tá os conjuntos no varejo? No varejo, ele é 25, o Plus Size. 25. Agora, somente pras minhas amigas do Feria na Madrugada, vão chegar aqui, vão dizer que é do atacado, vão comprar a partir de quantas peças que é o Pro Atacado? A partir de 10 peças. 10 peças. Ele sai a 20 reais. Por apenas 20 reais, um conjunto de Langerie Plus Size, que vai do 48 aos 52, é isso? Do 48 aos 52. Agora vamos aqui pras minhas amigas minhonzinhas. PMG, quanto é que tá os conjuntos, que é? 15 reais. 15 reais. Mas é 15, gente, porque o acabamento dela é um negócio diferenciado. E ela tem estoque, envia pra todo o Brasil e não esquece, se você não conseguir entrar em contato... Não para, olha aqui, deixa eu mostrar. Ah, eu nem disse. Aqui é na José Avelino, tá, gente? Foca aqui pra mim, diretor, por favor. A gente tá no Galpão da Felicidade, na Rua C, loja 23. Só quem acompanhou a gente até agora no meio do vídeo é que vai ter essa informação, ó, certinha. Segue lá também, tá, gente? O Instagram do Langerie Carvalho. Tá aqui o telefone pra quem quiser fazer a encomenda. 98787-9485. Já deu pra dar 80 prints. Vocês ficam brigando comigo que eu sou rápida demais. Pois tá aí. Se você quiser que a gente faça o serviço de assessoria de vendas, não esquece de compras. Vocês vão lá nos comentários. Ana, eu quero que você faça o serviço de assessoria pra mim. E eu quero as lingeries da Langerie Carvalho. Eu venho aqui e vou ter o maior prazer do mundo com as meninas do setor de venda separar a sua encomenda diferenciada, tá? Esses conjuntos aqui mais simples, quer, quanto é que tá? Aqui é só o sutiã, do P ao GG. Só o sutiã, do P ao GG. Quanto valor? 10 reais. 10 reais. Eu deixei pro final do vídeo pra mostrar pra vocês o top de vendas aqui da Langerie Carvalho. Olha só esses tops aqui. Esse aqui é modelo novo. Quanto é que tá esse? 12 reais no atacado. 12 reais no atacado. A partir de quantas peças, quer? 10 peças. 10 peças e essa animação toda, meu povo. Vocês estão escutando aí? Olha esse que coisa linda, gente. Amigas do atacado. Você faz uma venda casada, ó, sem nenhum problema. Compre uma cintura alta, coloque esse top no manequim. Você com certeza vai garantir venda e diferencial na sua vitrine. Amigas do varejo. Já imaginou tu naquela balada top? Olha isso. Destacada. É só aqui, meu povo, na Langerie Carvalho. Pode ter certeza. Deixa eu mostrar os bares também. Olha isso, gente. Esse vídeo poderia muito bem ser um vídeo secreto. É. A gente resolveu liberar esse grande... Esse vídeo poderia ser um vídeo secreto com toda certeza. Mas como eu gosto de vocês também, pra vocês sentirem, terem um gostinho de quero mais. Se esse poderia ser um vídeo secreto que eu tô divulgando pra vocês, pode passar. Imagina os vídeos secretos. O que é que tem de tão especial, hein? Então, não esquece, meu povo, vai lá e assina. Vão assinar pra participar desse grupo seleto de revendedoras com informações exclusivas. Aqui no Geralzão eu mostro tudo. Mas no vídeo secreto você vai ter os fornecedores quentes e exclusivos aqui da feira. Gente, ó, os bares é 20 reais, tá? E top, ela tem... Pra quem me pediu bares de renda, ela tem modelo, ela tem cor... Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Vocês querem aparecer? Todo mundo morre de vergonha. Ninguém quer aparecer. Sempre é assim. Olha aqui, ó. Esses bares vestem que tamanho? Acho que é até um 40. Até um 40, né? Aí um 40 fica bem gostosinha, né? A moça, olha isso. Lindo. 20 reais, não é isso? Qualquer modelo. Qualquer modelo. E os tops? 12 reais, gente. Atacada a partir de 10 peças, não é isso? Sim. Pronto. Outra coisa. Langerie Carvalho envia para todo o Brasil. Aceita cartão? Aceita. Compras a partir de? Qualquer valor. Olha, menina, que entura. Qualquer valor no cartão, meu povo, é só aqui na Langerie Carvalho. E envia por excursão, envia para todo o Brasil. Pronto, meus amores, tá aí. Minhas amigas de Brasília que trabalham somente com Langerie, essa Langerie é diferenciada. O acabamento, a qualidade da renda, ela tem um valor um pouquinho maior, mas porque vale a pena, gente. E eu estou falando de uma empresa que está há 18 anos no mercado. Não estou falando de qualquer empresa, tá, gente? Que tem credibilidade, que já tem clientela, que já tem clientes que podem dar a garantia de que realmente é um produto de qualidade, tá? Olha o tamanho da loja aqui, no Galpão da Felicidade. Oi, o diretor aparecendo! Muito bem, diretor! Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso especial de Langerie, que poderia ser um vídeo secreto, mas como eu não sou fominha, eu estou mostrando para todo mundo, né? Assim, vamos terminar e estar aqui mais uma vez. Qual é o dia de funcionamento aqui do Galpão? Desculpa, minha. Desculpa, eu. Sem problema. 20, filha. Qual é o dia? Quarta-feira, de 5 da manhã até 5 da meio-dia. Fala aqui, perto do meu ouvido. Quarta-feira, foca aqui, diretor. Quarta-feira, quinta da manhã, 5 da manhã até meio-dia. Põe o meu cabelo aí, minha. Vai, para todo mundo cober o meu cabelo. Quarta-feira, de 5 da manhã até quinta, meio-dia. Certo. E no sábado, de 5 da manhã até domingo, meio-dia. Pronto. E se você não encontrar a loja aberta, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Pode, pode. Não é assim? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para vocês. Aqui ela já se escondeu. Pois eu vou dar esse conselho para ela e para todo mundo. Vergonha não paga conta. Então, vem para cá. Não é assim que é, El? Vem para cá, vocês vão fazer negócios de sucesso com o produto vencedor. Eu não mostro pouca coisa para vocês, gente. Eu só mostro coisa top, produto real, foto real, divulgadora real, né, Kelo? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Fica essa dica maravilhosa para vocês e não esquece, compartilhe o vídeo, segue o Langerri Carvalho, me segue também no Instagram, Ana Sampaio CE, porque eu também só quero seguidores reais. Eu não quero o robô da minha vida, tá, gente? Feirinha na Madrugada 1, sigam também. E se você ficou interessada de participar, que nós lançamos essa semana, já estamos com metade da turma já encerrada de assinantes para o primeiro grupo, entre em contato comigo que as vagas são limitadas. Corre, não perde a sua oportunidade. Fica a dica, um beijo e tchau!